Salve galera, beleza? Bruno Barara é começando mais um vídeo aqui pro canal Galera, vocês viram aí nos últimos vídeos que eu troquei a roda do 370Z Não sei se vocês curtiram muito porque eu tô gravando esse vídeo antes de publicar aquele Mas é o seguinte, eu tô aqui hoje na Borracharia 7 Porque na verdade, pessoal, como eu falei pra vocês Eu tirei a roda do 370Z porque eu quero pintar ela Ela precisa ser reformada também, ou seja, desde que eu comprei o carro nunca foi pintado Então tem uns arranhados, ralado e tal, pegar calçada às vezes Aquela raladinha de leve, né, que dói na alma A gente tá aqui, trouxe as rodas, a gente tem que definir a cor ainda Eu não sei que cor que eu vou pintar Talvez uma cor mais escura, mas não muito escura Vamos lá, vamos descarregar o carro aí Olha as rodas de ano 370, coisa linda, né galera? Não tem como preferir a roda do GTR, na moral Ela é toda côncava, muito doida Na minha opinião, essas são as rodas originais de fábrica mais bonitas que já inventaram no carro Então vamos comparar também com o Ferrari esses carros, porque daí é sacanagem, né? Mas nos carros normal, eu acho ela a mais bonita de todas Rapazes, essas rodas são lindas Tô apaixonado nelas Queria ter botado elas no meu quarto, assim, na sala, sei lá, fazer umas mesmas Olha essa quantidade de pneus, dá até uma coisa no coração Queria ter esse estoque em casa, meu Deus, pra torrar tudo Ó, aqui é a Borracharia 7, cheio de pneuzinho novo, galera Amiro, parceiro nosso, certo Amiro? Tá certo Dá uma olhadinha nas cores aqui Tô aqui com as cores, agora a gente tem que escolher, tem que definir realmente qual cor que eu vou querer Não é muito fácil não, porque tem bastante opção, dá uma olhada só Então tem aqui o prata, né? Que é praticamente a mesma cor que tá na minha roda E esse cinza, tem dois cinzas O cinza brilhoso e o cinza fosco Eu não curto muito fosco, pra falar a verdade pra vocês Mas eu gostei dessa cor Aqui tem um cinza mais escuro Aqui um mais com chumbas mesmo E o preto black piano Eu não sou muito fã de cor escura Porque eu acho que apaga a roda Ela some, né? O que foi mais ou menos o que aconteceu com a roda do GTR Ela acabou sumindo no 370Z E ficou bem estranho, né? Vocês viram, ficou muito legal Só olhando bem de perto, assim, ao vivo mesmo Que deu pra ter uma noção que a roda encaixou bonito Mas em foto e vídeo ficou bem estranho Então eu tô um pouco tendencioso Esse cinza aqui, vocês podem ver que ele é meio dourado, assim Tem uma tonalidade mais puxada por amarelo Esse aqui é mais um chumbo Um pouco mais azulado Eu gostei dele, achei bem legal Então acho que a grande dúvida agora É entre essas duas cores aqui Eles tem várias opções de cor aqui O problema é que um número grande de opções Acaba disputando ainda mais a escolha Então acaba não ajudando muito Eu acho Que eu não sei qual que eu vou escolher Então vou ver com eles se dá pra pintar uma roda de cada cor Pra ver se a gente consegue ter uma noção mais real Porque, mesmo assim, não tendo essa paleta de cor É um pouco difícil visualizar essa cor na roda Lembrando que eu quero plotar o meu carro Já comentei em outros vídeos Então eu já tô pensando, galera Qual cor da roda que vai combinar com a plotagem Não tem tudo isso também pra definir Vocês estão vendo que a minha situação não tá nada fácil Essas são as rodinhas já sem os pneus Eles já tiraram Vocês viram como tá ralado pra caramba a roda Não fui eu, tá? Foi o antigo dono que fez isso A gente vai dar uma geral em tudo isso E de quebra ainda Mudar a cor Ó, galera, é o seguinte As rodas estão aqui atrás A gente tirou elas do pneu E como eu tava muito em dúvida qual cor Escolhei Eu conversei com o Ramiro aqui Ele vai fazer o seguinte Ele vai lixar as rodas Vai deixá-las prontinhas Para serem pintadas Amanhã eu vou voltar aqui A gente vai passar a tinta E a gente vai definir qual cor a gente vai pintar Com a tinta na roda mesmo Então vai ter uma noção muito mais real E mais fiel de como que vai ficar o produto final Galera, aproveitar pra fazer aquele merchan, né? Pra Borracharia 7 Fica aqui em Blumenau, né? Na rua, 7 de setembro Por isso que se chama Borracharia 7 Eles estão comigo desde o começo também Desde que eu inventei essa maluquice de fazer drift Sempre me deram muita força A parceria aí Então eu fico muito feliz em estar falando dele E que a gente tá continuando essa parceria em 2018 Sempre muito bom contar com essa galera aí Que acredita no meu trabalho E que acredita no drift Rapaziada, estamos de volta A gente veio aqui dar uma olhadinha Como é que estão as rodas E a gente tem que decidir a cor ainda Que a gente vai colocar Ó, estamos aqui no estúdio de pintura Roda preparada já Fizemos agora uma pinturazinha na roda Passamos a primeira camada Então a roda lá não tá fosca Dá pra ver que o negócio vai ficar lindo, galera Passando o verniz agora Pra dar o brilho Demos a primeira demão de verniz agora Já deu uma outra cara pra roda Eu vou ser sincero Eu gostei muito da roda fosca Achei que ficou muito legal Muito bonito A grande questão Eu acho que a roda fosca Ela parece que ela tá suja Muito facilmente Então eu acho que não ia ficar legal No dia a dia assim Talvez eu ia estranhar um pouco Mas vou ser sincero Que eu gostei bastante Agora a verniz, galera Sem palavras Ficou muito top E vamos rodar o peão da casa própria Agora ele vai passar a segunda camada Pra dar o brilho final Primeira roda tá pronta Esse aí é o cinza colí Uma cor que eu escolhi Eu achei que ficou da hora E no carro vai ficar mais bonito ainda Olha aí galera O resultado final agora Com a segunda camada de verniz Ficou puro luxo isso aqui Chique demais Eu tinha falado pra vocês Que a gente ia pintar Duas rodas de cores diferentes Porque eu tava na dúvida Depois que eu vi a cor dessa roda Não tenho nem dúvida Vai ser ela mesmo Que a gente vai pintar E agora faltam só mais três A gente vai continuar trabalhando Pra quanto antes Botar lá no carro E ficar da roda nova Chegamos em casa Aproveitar aqui pra gente Já jogar um joguinho Simulador Se por acaso vocês não estão Acompanhando o canal Agora eu tô gravando vídeos De gameplay É muito legal Primeiro vídeo foi uma corrida Que eu postei comigo mesmo Eu gravei lá na Alemanha Um vídeo né Em Nürburgring E aí eu repliquei aqui Joguei na mesma pista Com o mesmo carro Tirei um racha comigo mesmo Vamos assim dizer Então se você ainda não viu O link vai tá aqui em cima Corre lá Dá uma olhadinha Que ficou muito legal o vídeo Negócio que tá meio bagunçado Mas vai dar boa ainda O meu volantezinho O volante da Lotte Acho que eu já falei Isso em outro vídeo E tem um adaptador aqui Feito de madeira Muito louco Aí o que tava no volante Eu botei aqui pra cima E funciona ainda Isso que é importante né Dá pra ver a velocidade E tal aqui O pedal é o negócio mais legal Desse volante da Fanatec Ele é todo de alumínio galera Muito top Pra quem tá acostumado A jogar com os G27 Com os G29 da Lottec Cara a diferença é muito grande É outra coisa Não sei se vale a pena O investimento né Mas eu comprei faz muito tempo Já tem uns 4, 5 anos No mínimo que eu comprei Esse equipamento Então acabou que pra mim Valeu a pena Porque na época era mais barato Então galera As rodinhas ficaram prontas Todas pintadas Já lindas Maravilhosas Então chega aqui Pra ver o resultado final Depois de vernizado seco Vamos dar uma olhadinha Como é que ficou Tô muito ansioso A roda ainda tá aqui Da fora do carro Depois quando a gente colocar Eu acho que vai fechar Com chave de ouro Bora lá dar uma olhadinha Galera Ficou demais Rapaziada Ficou muito Muito top Olha isso Galera Olha que rodinha linda Minha preocupação Quando pinta de preto A roda fica muito escura Ela apaga O desenho dessa roda É muito lindo Então eu tinha esse medo De acabar estragando com a roda Então eu decidi pintar Do escuro Mas não muito escuro Meio que um chumbo Um grafite Sei lá O nome da cor aí Eu já falei no vídeo Eu já esqueci Como eu mostrei no vídeo Do GTR O pneu Tava Acabado E agora só Pneuzinho novo Ô Ramiro Consegui uns pneuzinho Pra mim então Consegui sim Mas para de fazer drift lá Que é tua última chance Só esses dois aí Não tem mais chuchu Minha amiga Te amo Ramiro Galera Os pneuzinho não são novos São pneus usados Obviamente Mas são muito bons Continental Marca top Também A gente vai falar assim Pô Tem que botar o pneu Original Yokohama E tal Galera Do jeito que eu ando Saindo sempre de lado Não adianta botar pneu Isso aí Dá um mês Já acabou Então bora botar na caminhonete Porque eu tô doido Pra ver o resultado final Cuidado com a minha rodinha nova Hein Não vai estragar ela Por favor Coisa linda Da mamãe Ou do papai Aqui galera Entra as rodinhas De novo Uma iluminação Um pouquinho melhor Dá pra ter uma ideia De como que elas ficaram A gente vai instalar elas No carro agora Então a rodinha do GTR Ficou legal Galera Curtiu Ficou bem bonito Mas tá na hora de dizer adeus E instalar as rodas novas E essas vão ficar lindas Galera A roda nem foi instalada no carro Mas eu já tô felizão Porque eles acharam o meu óculos Tava uns seis meses perdido Dentro do 350Z E eles acharam embaixo do banco Enquanto eles faziam lá A limpeza Eu já tinha dado como perdido A última vez que eu usei ele Foi lá em Curitiba Num evento que teve ano passado E sumiu Acho que tinha um buraco negro Assim Alguma coisa embaixo do carro Que foi parar lá Tá ficando pronto Mendes finalizando aí A última roda E ficou lindo Agora a gente vai dar uma lavadinha no carro Vou aproveitar também Tirar esse lip Na verdade É um envelopamento Que o antigo dono fez Eu ainda não tirei no carro Com medo de arrancar a tinta junto Então a gente vai tirar agora Com mais cuidado Agora sim Gostei muito mais Assim Vou top Que legal O carro parece que tá cheio de neve E o melhor Tá com cheirinho de uva Ah o negócio tem cheiro de uva Que louco Pintando o que aí cara Mexendo o painel mais preto Ah legal É guache É guache Ai que coisa linda Esse carro todo limpinho Até o motor tá ganhando limpeza galera Olha que coisa linda Vou deixar o meu obrigado aí Também o Ramiro da Borracheria 7 Por ter feito esse serviço na roda Ficou muito top Os caras dominam Não manjo Vocês viram aí O processo é de primeira qualidade E também agradecer o Daniel Da Taverna Garage Pela lavação Por todo o cuidado aí No carro Então se vocês quiserem fazer Algum polimento Espelhamento Algum DT Alguma coisa assim Eu vou deixar o telefone aí Na descrição O site também Tanto da Borracheria 7 Como do Daniel Pra vocês entrarem em contato Beleza? E agora então Bora dar uma voltinha né Carro com roda 9 E tal Todo lindo Pintado Tem que dar um rolezinho né pessoal Então é isso Bora lá Dar uma voltinha Parar pra tirar umas fotos Bonitas aqui em Balneário E aí a gente já volta Pra cá A cidade ainda tá cheia O carnaval passou Né Mark? A cidade tá bem cheia Aquela acelerada de leve Pra ver se o carro Tá tudo certo Tô indo agora Num lugar bem legal Que o pessoal normalmente Tira foto Aqui em Balneário Camboriú Que é ali no morro Eu já tirei algumas fotos Já fiz alguns vídeos lá E eu tô indo lá Pra ver se a gente consegue Tirar uma foto da hora Eu sei que eles mudaram Um pouco lá o esquema Eles fecharam a entrada E tal Mas eu acho que eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir botar lá perto Eu passei na frente da polícia Ele não viu Caraca meu Eu sou muito fora Então é isso galera A roda pintada Eu gostei muito do resultado Achei que ficou bem diferente Deu uma mudada Tava um pouco enjoado Daquele prata Espero que vocês tenham gostado Também É sempre bom dar uma mudada Aquela renovada Até a próxima Até a próxima Tchau